43 equipes se inscreveram no desafio de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas apenas 8 foram selecionadas. 3 são da Unicesumar. Divulgamos internamente para todos os nossos alunos e proporcionamos as 10 primeiras inscrições pagas pela Unicesumar. Então o aluno, equipes de até 5 membros, podiam se inscrever e os temas eram relacionados, são 5 sub-temas dentro da área de Smart City. Cidades Inteligentes. A intenção do desafio era motivar o pensamento crítico e a busca de soluções para transformar Maringá em uma cidade inteligente. Os participantes tiveram que pensar em temas como gestão de resíduos, mobilidade urbana, cidade conectada, integração empresa e sociedade e educação digital para um mundo inteligente. Foi pensando então em trazer novas soluções aqui para a cidade que foi criado em conjunto com esses atores, com esses parceiros, esse programa, esse desafio Smart City aqui para a cidade de Maringá. Entre os critérios de avaliação estão a combinação de várias disciplinas e a interação de faculdades diferentes. Nós estamos também, como um terceiro critério, mensurando a originalidade e a inovação da ideia. Então, se a equipe consegue trazer indícios ou evidências de que essa ideia é original, de que ela é inovadora, muitas vezes até num contexto global, ela vai pontuar em detrimento de uma outra equipe que não trouxer isso. O quarto seria a viabilidade da implementação. Não adianta nada a equipe trazer uma sugestão ou um projeto realmente original e inovador, mas ele não tem a viabilidade no mundo real. E o quinto e último critério é com relação à apresentação. Nós temos uma apresentação que a gente conhece como PIT, que é uma apresentação em torno de cinco minutos, e depois a apresentação de um esquema ou realmente de uma representação real, que a gente chama de mock-up. As três primeiras equipes vão ser premiadas com troféus e vão ser acompanhadas durante seis meses pelo Comitê do Desafio. Já a primeira equipe vai ser premiada com um cheque de dois mil reais e vai receber inúmeros benefícios, como 16 horas de consultoria do SEBRAE, horas de co-work na Unicesumar e uma reunião com os empresários de Maringá para expor o projeto. E saiu o resultado. A equipe campeã que recebeu os dois mil reais é composta por alunos da Unicesumar e da UEM. Em segundo lugar, uma equipe de alunos da UEM e em terceiro, outra equipe mista formada por alunos da Unicesumar e da Uningá. E a equipe de alunos da Unicesumar e da UEM